O governo do estado proíbe a exploração de animais para frete em carroças e charretes Uma lei que vai mudar a vida dos carroceiros de campos A norma não se aplica aos cavalos, burros e jumentos usados em áreas rurais e turísticas Confira a reportagem A partir de agora, o poder público será obrigado a recolher os quadrúpedes utilizados em transportes de cargas, materiais ou pessoas Na lei que proíbe o uso de carroças e charretes no estado do Rio, essas atividades são caracterizadas como maus tratos No último cadastramento do Centro de Controle de Zoonoses de Campos, o CCZ, havia 2 mil carroceiros cadastrados A partir de agora, quem descumprir a lei será penalizado por maus tratos dos animais Nas áreas urbanas, ficam excluídas da lei as localidades onde seja necessário o transporte por meio animal e em áreas rurais e turísticas Os carroceiros de campos, acostumados a remover entulhos e a entregar areia, tijolos e brita para obras Estão indignados com a lei e não sabem o que fazer daqui pra frente Eu já tenho mais de 30 anos com o seu carroceiro, né? Agora, se vier essa lei, o que a gente pode fazer? Nós temos que ter apoio deles, né? Dar uma cobertura pra nós, porque nós somos trabalhadores, né? Se vier essa lei que está aí, o que a gente vai fazer? Eles têm que ver o que eles podem fazer com nós, né? É, eu vou fazer o que? De outro lugar nós não temos outra fonte de serviço, de ganhar dinheiro, né? Só mesmo aqui as carroças nossas A gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Mudar, né? Se já que não pode, se deu até aqui, né? Se não pode mais, que vai fazer o que? Quero saber quem vai botar comida lá dentro da minha casa Eu tenho um filho pra criar Tirei trabalhando, eles estão proibindo o jeito de trabalhar Trabalhando, trabalho 15 anos de carroceiro, honestamente Nunca ponhei nada de ninguém Em nota, o CCZ informou que é de competência do órgão O cadastramento e emplacamento das carroças A vacinação e vistoria dos animais Assim como o recolhimento do animal Evitando a proliferação de zoonoses Já se algum carroceiro for encontrado Cometendo irregularidade nas ruas A competência para recolher a carroça É da guarda municipal Sobre a nova lei, a assessoria não informou Como será feita a fiscalização Nem a quem caberá a competência pela multa D Obrigado.